A presença do deputado João Leite, o deputado Sargento Rodrigues, aqui conosco. Passa a primeira fase do dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres. Vem à mesa, requerimento do deputado Bruno Engel, requerendo que seja colocado, votado, apreciado em primeiro lugar, o projeto de lei 1205, em votação e requerimento. Srs. deputados, de acordo, permaneça como se encontram. Também que seja retirado de pauta do requerimento do deputado Zé Reis, vice-presidente dessa comissão, para que seja retirado de pauta o projeto de lei 69-2017, em votação ou requerimento. Srs. deputados, de acordo, permaneça como se encontram. Aprovado. abrindo a nossa pauta, temos o projeto aparecer para o primeiro turno do projeto, de lei 1205, de autoria do governador e do Estado de Minas Gerais. Obrigada. 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 Muito obrigado. De autoria do governador de Estado, projeto de lei nº 1205. Eu sou relator da matéria. Perfeitamente. Esse relator vai distribuir avulso... Presidente... Um momentinho só. Para que os luzes de pares tomem conhecimento desta matéria, do qual já está convocada para amanhã a reunião para apreciar essa matéria. Vamos distribuir avulso. E com a palavra o deputado sargento Rodrigues, pela ordem. Presidente, quero primeiro cumprimentar a vossa excelência e os colegas deputados. Eu queria fazer um apelo à vossa excelência e ao conjunto dos membros dessa comissão. Obviamente, se todos estiverem de acordo, que para isso nós precisamos consultar aqui os colegas deputados e deputadas. Presidente, esse projeto, para quem não sabe ainda, ele é um projeto, deputado Ulisses Gomes, deputado Zé Reis, é um projeto que os servidores aguardam ansiosamente. E eu não estou falando aqui em nome dos servidores da segurança pública. São servidores civis e militares de todo o conjunto do Estado de Minas Gerais. Olha, são mais de quatro anos sem a reposição da perda inflacionária. Mas, enquanto isso, os servidores do Poder Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública, todos estão recebendo os seus salários no quinto dia útil e o desterceiro de forma integral. Há três anos e nove meses de parcelamento, deputado Zé Reis. Então, é algo assim que chega a ser uma covardia com os servidores do Estado de Minas Gerais. Bom, e estão desesperados, deputado Dalmo, presidente, porque, V. Exª, imagina, V. Exª é chefe de família, eu sou chefe de família, ainda não é um encargo tão pesado para o nosso jovem deputado Bruno Engler, mas, com certeza, é um deputado que já adquiriu maturidade e sabe a complexidade disso, porque tem na sua mãe servidora pública, o espelho, e, com certeza, sabe de todo o trabalho dela, também como uma pessoa que ajuda no orçamento do lar. Eu queria fazer um apelo, deputado Dalmo, e aí, obviamente, o apelo passa pelo conjunto dos deputados e deputadas, porque esse projeto, deputado Ulisses Gomes, é o projeto que vai permitir a antecipação de receita, e eu tive o cuidado, o zelo, de fazer a leitura da fundamentação do projeto neste final de semana, todo ele, com muita atenção, ele não só permitirá colocar em dia o pagamento no quinto dia útil de todos os servidores públicos, civis e militares a partir do mês de dezembro, como também permitirá colocar o décimo terceiro em dia. Eu não sei se os senhores, se todos aqui nesta mesa, já tiveram a situação de ser a rima de família, como eu fui desde os 15 anos de idade. Nós sabemos, deputado João Leite, o que representa ser a rima de família ou chefe de família com salário parcelado. Olha, no governo anterior, nós tivemos um problema ainda mais grave, que até mesmo os consignados, o empréstimo consignado na instituição financeira, o governo anterior deixou de pagar os bancos, e a última suspiro que o servidor tinha, deputado Dalmo, era de ir nesses bancos. Então, foi cortado. Então, hoje, o desespero de lá para cá só veio aumentando. Eu queria trazer aqui que até o número de suicídio do conjunto dos servidores aí da segurança pública aumentou exponencialmente. E um dos fatores, porque é óbvio, você não pode tratar uma questão tão delicada de forma simplista, mas um dos fatores, deputado João Leite, é também a questão financeira. Porque o policial, o agente penitenciário, são os únicos servidores que carregam a arma 24 horas por dia na cintura. E, às vezes, o desespero com o salário, o deputado Dalmo atrasado, levou o cheque especial, o cartão de crédito ao empréstimo consignado. Virou uma bola de neve e essa bola de neve reflete onde? Todos nós que temos família, que constituímos família, isso chega dentro de casa, chega na harmonia do nosso lar, com a esposa, com os filhos, e o desespero vai bater na porta. Então, esse projeto, eu entendo, inclusive, que o governo, para ter uma tratativa mais tranquila com a Assembleia, não colocou o regime de urgência, mas esse projeto era um projeto para tramitar em cara de urgência, porque ele tem uma destinação específica, ele vem para dar um suspiro de alívio aos servidores públicos, civis e militares. Então, eu estou fazendo, estou trazendo todas essas informações, presidente, colegas, deputado, deputado Ulisses Gomes, deputado Zé Reis, deputado Bruno Engler, deputado Guilherme, para que a gente possa pedir ao presidente que ao invés de distribuir avulso, mas com a concordância dos pares, para que o projeto possa ser votado o mais rápido possível e aprovado, obviamente, votado e aprovado, porque esse projeto ainda precisa passar na Comissão de Administração Pública, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, primeiro turno, depois comissão em segundo turno, depois em plenário em segundo turno. Olha, nós já estamos aproximando o fim de outubro, hoje são 22 de outubro, portanto, eu faço um apelo, presidente, e que eu gostaria muito, tenho certeza que o deputado João Leite também corrobora com os nossos encaminhamentos, o deputado Bruno Engler tem nos acompanhado, o deputado Dalmo, nas tratativas com o governo e desde o dia 22 de fevereiro deste ano e de outras tratativas, o governo tem nos relatado, olha, para encontrarmos uma solução do fim do parcelamento e o pagamento integral, uma parcela única no dia 21 de dezembro de 2019, o 10 terceiro, nós só temos uma saída viável, factível, que é adiantar os recebíveis da Codemig. Então, presidente, eu gostaria muito de fazer um apelo à vossa excelência para que a vossa excelência pudesse consultar os membros titulares dessa comissão e aqueles que, porventura, estão substituindo enquanto suplentes para que a gente pudesse chegar a um acordo e votar essa matéria hoje ainda, deputado Dalmo, porque a partir de amanhã nós faríamos aí o apelo ao presidente da Comissão de Administração Pública e Fiscalização. Então, deixo aqui um apelo aos deputados Ulisses Gomes, Zé Reis, deputado Bruno Engler e Guilherme da Cunha, que são os membros titulares dessa comissão, para que a gente possa não adiar a votação dessa matéria, para que essa matéria possa ser votada hoje, agora, aqui, na Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o meu encaminhamento, presidente, e o apelo que eu faço à Vossa Excelência, para que Vossa Excelência possa consultar os pares neste momento e que esse projeto possa ser apreciado ainda hoje, agora, aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, deputado João Leite. Eu queria acompanhar a solicitação do deputado Sargento Rodrigues. eu, infelizmente, tive que me ausentar hoje, eu estive no Tribunal de Contas da União, acompanhando o relatório da antecipação da concessão ferroviária da Vale. Trago notícias boas, porque, nesse relatório, nós teremos mais um par de viagens, de trem, de passageiros de Belo Horizonte à Vitória, e teremos mais um par de trem de passageiros durante as férias, janeiro, fevereiro, carnaval. Então, nós teremos, ao todo, nesse período, três pares de trens de passageiros em direção à Vitória e voltando também. Então, são três indo e três voltando. E um sonho da deputada Celise, nós vamos ter um trem noturno, mas o processo ainda está muito lento, porque a NTT não responde a diversos questionamentos feitos pelo Tribunal de Contas da União e sequer chegou o relatório ainda nas mãos do relator, que é o ministro Bruno Dantas. Então, não pude, mas, na volta, deputado Dalmo, fui visitar minha mãe, minha mãe é viúva de policial e a coisa não é brincadeira, não. Já com 87 anos, tem que tomar vários medicamentos, deputado Sargento Rodrigues está trazendo um... Ele trouxe aí um pouco da aflição de quem está na ativa. Policiais estão nas ruas, quem está nos hospitais públicos atendendo, mas eu trago também os aposentados. Minha mãe é aposentada, tem que tomar um caminhão de remédios com, já, não sei quantos anos, com o salário, o salário, e nós vamos ainda distribuir avulso, e amanhã nós vamos votar. Eu não vejo ambiente para isso no estado de Minas Gerais, gente. A situação do servidor público, a situação... Eu estou voltando da casa da minha mãe, eu desci do aeroporto, fui ver minha mãe, ela doente, e com o salário parcelado, não sabe quando vai receber. Eu estou falando de alguém que ainda tem... Nós temos como socorrer. E o servidor aposentado, servidor aposentado, dependendo de medicamentos. Não dá para a gente ficar esperando, vamos distribuir a avulsa, amanhã nós vamos votar, vamos ver quando que a administração pública vai votar. Não dá. Eu queria fazer um apelo e, V. Exª, um advogado, um homem do direito, só receba aí essa minha requisição, essa petição. Estou atravessando uma petição, como Abraão fez com o Supremo, o juiz, se tiver 50 justos lá, V. Exª, Sua Excelência. Por amor dos 50 justos, eu libero. Então, por amor ao servidor do Estado de Minas Gerais, ao servidor, ao aposentado, eu creio que o senhor terá apoio total aqui para votarmos imediatamente essa matéria. O servidor não pode esperar essa noite, querido Dalmo. Muito obrigado, deputado João Leite, deputado Sargento Rudo Higgs. Eu gostaria de comunicar a todos que, quando nós abrimos a pauta, esse relator manifestou a distribuição de avulso para que todos os parlamentares pudessem tomar conhecimento do parecer. Eu entendo perfeitamente as razões justificadas pelo deputado Sargento Rudo Higgs, pelo deputado João Leite, tendo em vista a necessidade de nós aprovarmos ainda hoje esse parecer. Aprovarmos ou rejeitarmos? Eu entendo regimentalmente, tendo em vista a minha fala pela distribuição de avulso, ser primeira da manifestação do deputado Sargento Rudo Higgs, mas para que possa caminhar exatamente o momento da colocação de vossa sereza do deputado Sargento Rudo Higgs, eu gostaria de consultar os parlamentares se estão aptos para votar ou estão cientes com a distribuição do avulso que está marcada para amanhã às 13h30 a sua apreciação. Eu faço de uma forma muito democrática, porque sabemos que poderá também ter regimentalmente o pedido de vista, então eu gostaria de ouvir, independente, é uma decisão minha, mas como eu já antecipei regimentalmente, eu não posso voltar atrás em decorrência de ter já distribuído avulso, mas eu consulto os pares quanto a essa posição da distribuição de avulso. Quanto tem? 13h30. Avulso? Deputado Ulisses manifesta para conhecer a matéria amanhã. Então, deputado Sargento Rodrigo, deputado João Leite, fica mantido. pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado. Na verdade, só corrigindo, não é a minha manifestação, concordando com a decisão de V. Ex., que iniciou muito bem a discussão nessa distribuição de avulso, eu estou respeitando o encaminhamento de V. Ex. Excelência. O que eu acho que é importante registrar aqui é a minha total concordância com a justificativa dos parlamentares que me antecederam. A preocupação da regularização legítima dos salários dos servidores é uma defesa que unifica não só o parlamento mineiro como todo o governo, óbvio, e a classe política do Estado e, sobretudo, dos servidores que merecem ter isso o quanto antes regularizado. Agora, nós temos que fazer um debate também muito coerente. E aí é impossível você não olhar para trás um pouco e relembrar os fatos e, através desse olhar, a gente poder dar as mãos e olhar para frente, tendo ciência do que a gente está propondo aqui. E, ao olhar, ao fazer essa avaliação, presidente, a situação que levou o governo no ano passado a apresentar a proposta de antecipação, por exemplo, de recebíveis referente ao refis que hoje está gerando um acréscimo de receita significativo para o governo, era exatamente para isso. Se, no ano passado, nós tivéssemos aprovado, através da securitização, a antecipação de recebíveis do refis que essa casa votou em 2017, o governo, por exemplo, teria pago o 10 terceiro. Se nós tivéssemos votado o que está aprovado hoje, depois regularizado a venda de 49% das ações da Codemig no ano passado, nós teríamos regularizado o salário e talvez não precisássemos hoje discutir aqui a venda de 100% da Codemig. Agora, quando o governo propõe, no caso específico deste projeto, de antecipação de recebíveis de 12 anos, deputado, João Leite, 12 anos de recebíveis da Codemig, não é nem dentro do seu governo. O governo está querendo antecipar até 2032 aquilo que vai receber da Codemig sem responder para a gente ou, porque eu tenho questionado isso, o deputado Guilherme está aqui, não me deixe negar, nós estamos participando da Comissão de Minas e Energia, um debate desde o primeiro semestre, questionando o problema que nós temos detectado na Codemig com relação à sua extração de nióbio, à concentração de nióbio que nós temos na CBMN, que contradiz o contrato da CBMN, com a CBMN, ou seja, o contrato prevê uma extração paritária e dentro dessa extração, além de ter sido comprovado que ela foi extraída a mais do que deveria na mina do Estado, ela tem uma concentração maior de nióbio que está sendo questionada pelo Ministério Público, pelo Ministério Público e o Tribunal de Contas, que encaminhou ao governo do Estado há duas semanas atrás um questionamento dando 48, a semana retrasada, 48 horas para o governo responder, esse prazo venceu ontem, até a informação que a gente buscou ter no governo não foi respondida ainda, hoje eu estive com o secretário de governo, Bilac Pinto, o questionei sobre isso, ele não tinha essa informação, o seu governo havia respondido esses questionamentos, então nós temos uma preocupação muito grande com relação a responder, e eu quero ler aqui essa representação do Ministério Público, presidente, sempre permiti, mais dois minutos, porque são questionamentos que requer da nossa participação desta casa uma responsabilidade muito grande, porque refere-se a um valor que pode mudar o valor e mais do que isso, comprovado tudo isso que nós estamos levantando, pode resolver, nós estamos falando na ordem de quase cinco bilhões de reais que a CBMN deveria ao Estado, que pode resolver o problema hoje de salário, 10ª do passado, e ao regularizar isso, quer dizer que o governo tem a receber mais a cada ano. O conselheiro, nosso amigo conhecido desta casa, José Alves Viana, doutor Viana, encaminha ao governo do Estado a seguinte representação, a secretária do Pleno, junte-se aos altos do documento protocolado número 62921, considerando a petição do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, por meio da qual requer a determinação de dirigências a fim de proceder ao controle externo concomitante aos procedimentos que o Estado de Minas Gerais já está adotando para antecipação de recursos exatamente sobre o que a gente está discutindo aqui, dos procedimentos que o Estado já está adotando para antecipação, então não é uma questão de oposição ou de lado ou de discordância, pelo contrário, a solução nós estamos buscando junto, mas o próprio Tribunal questiona, então, que o governo já está adotando sobre a antecipação de recursos de Nióbio à venda, também sobre a venda da Codemig, consoante, recente e amplamente divulgado pela mídia, notícias do dia 9 de setembro de 2009, ele acrescenta no documento essa matéria do jornal O Tempo e do Hoje em Dia, e por fontes oficiais do governo, determina, então, que sejam intimadas com urgência por meio de oficial e instrutivo o governador do Estado de Minas Gerais, senhor Romeu Zema, o secretário de Planejamento e Gestão, senhor Otto Levy, e o presidente da Codemig, Dante de Matos, a fim de que, no prazo improrrogável de 48 horas, como eu disse, vencer ontem, encaminhe a este Tribunal de Contas toda a documentação relativa ao pretendido processo de securitização, antecipação de recebível de niobes, que é a pauta que nos traz aqui hoje, e ou emissão de debêntures mostrando-se minimamente necessário que se apresente documentos elencados em anexo e também que se esclareçam os demais questionamentos com as respectivas fundamentações e justificativas igualmente lastreadas em documentação e em estudos. Advirtam-se os intimados de que o não atendimento das diligências no prazo fixado poderá ensejar a aplicação de multa individual diária no valor de R$ 5.000,00, conforme previsão contida no artigo 85, inciso 3º e 4º da Lei Complementar 102, 2008. Na oportunidade, distribuam-se cópias aos presentes e despachos e tal, tal, tal. Por fim, seu presidente, leio aqui os oito itens questionados pelo Tribunal de Contas referente à pauta que aqui discutimos. Um, fluxo de caixa... Deputado Luiz, eu vou pedir, Vênia, V. Exª. Nós estamos aí somente discutindo quanto à posição de V. Exª nesse momento. Nós não abrimos em discussão ainda o parecer. Sim. Inicialmente, a minha decisão está mantida para distribuição de abuso. Então, está marcado para amanhã, às 13h30, o conhecimento nesse sentido. Senhor presidente, eu só gostaria de... Aí, quem quiser ter informações, são oito questionamentos, quero, então, dos oito, eu leio apenas os seis, ele pede aqui, o estudo que demonstre os impactos da operação para resultados financeiros da Codemig, tendo em vista que esta tem como principal fonte de receitas os repasses mensais a títulos de dividendos feitos pela Codemig e que também leve em consideração consideração desculpa, os possíveis impactos que o Tesouro Estadual e para a manutenção dos serviços prestados pela Codemig em caso de cumprimento desses repasses. Então, são vários questionamentos dos quais o tribunal pede informação, dos quais nós não temos essa informação aqui. A própria, eu acho que, ao longo desses meses, a gente tem visto a postura de vários parlamentares que chegaram a essa casa agora procurando informações, impacto financeiro. Então, que a gente tivesse realmente isso. E, por fim, senhor presidente, para encerrar a mesa, eu queria dizer o seguinte, nós temos que tomar muito cuidado. Esse discurso de que a responsabilidade da Assembleia e de que a votação dessa antecipação resolverá a situação de salário, me perdoe, não procede, para não dizer outra palavra, não procede. é impossível, é impossível que, se a gente votasse hoje e publicasse hoje servidores do Estado, é impossível, e aí eu dou meu voto aqui hoje, faria tudo possível, mas se fosse publicado hoje, que em menos de 90 dias, que em menos de 90 dias esse dinheiro estivesse no caixa do Estado. Se o Estado, o governador, na verdade, deveria apresentar, porque esse projeto não tem a ver com o regime de recuperação, que o governo está discutindo isso desde o início do ano. Essa proposta de antecipação de recebíveis, se essa fosse a solução para pagamento, ele já poderia ter apresentado há muito tempo, para que fosse solução, de fato, porque aí nós estamos meio que tapando o sol com a peneira, porque tem que haver, depois de publicado, aprovado e publicado, chamamento público, de concorrência por menor deságio. Tem que publicar, leva tempo, ou as coisas já estão tudo combinadas, já tem quem vai comprar isso e vai repassar o dinheiro. o prazo de contratação. Então, as coisas não vão acontecer de hoje até o dia do 10º. Então, o governo, na verdade, tem que apresentar uma proposta, qual vai ser, de fato, a proposta para o servidor, para não achar que este projeto, que nós vamos aprovar nessa casa, a oposição vai apoiar. Nós votamos, nós apresentamos proposta lá atrás, o governo passar de antecipação de recebíveis, é incoerente a gente não apoiar um processo desse. Se a solução, se isso vai lá na frente, de alguma forma, resolver o problema do servidor. Agora, não vai poder o governador chegar em dezembro, quando for pagar o 10º, e o terceiro, falar que a Assembleia atrasou um dia, atrasou um mês, atrasou, seja quanto tempo for, sendo que quem atrasou o encaminhamento para essa casa, os deputados que lá atrás foram contrários, ao mesmo procedimento, agora estão sendo favoráveis, fazendo um discurso de que vai ser a solução, de que isso vai se resolver em menos de 90 dias. Não tem jeito, a não ser, não quero colocar a dúvida aqui, que está combinado. Hoje, já tem um banco que vai, alguém que vai comprar isso e vai antecipar isso para o governo. Porque, cumprida as regras, isso não se resolve em menos de 90 dias. Então, quero, no sentido, manifestar apoio à decisão de V. Exª, Presidente. Muito obrigado, V. Exª, com a palavra o deputado Guilherme da Cunha. Sr. Presidente, sem antecipar uma discussão que é própria do dia de amanhã e na qual poderemos demonstrar todas as diferenças que existem entre o que foi proposto no passado e o que está sendo agora proposto, eu gostaria de parabenizar a sua decisão sobre a distribuição do avulso. E faço isso na certeza de que as razões que lhe motivaram foram as mesmas aqui apresentadas pelos colegas Sargento Rodrigues e João Leite, de uma preocupação profunda com o servidor público, com o pagamento dos salários em dia, com o pagamento 13º ainda este ano. Vossa Excelência, sabedor da situação da própria comissão que preside e tendo ciência da urgência do momento, fez a correta opção pela distribuição do avulso, que dará tempo a todos os membros da comissão de estudarem o parecer, de poderem esclarecer quaisquer dúvidas que possuam, de maneira que a gente não seja surpreendido ou que a gente não seja interrompido na nossa deliberação por um pedido de vista que poderia aí sim atrasar muito mais a tramitação da matéria. E, de toda forma, não faria diferença em relação à tramitação nas outras comissões votarmos agora ou votarmos amanhã uma e meia da tarde, porque, checando aqui a agenda da Assembleia para a data de amanhã, percebo que não há reunião das comissões subsequentes para as quais o projeto será enviado na parte da manhã. a nossa reunião às 13h30, ela, de certa maneira, inaugurará as reuniões do dia de amanhã em relação a esse projeto. E haverá todo o espaço para que ele siga, então, para as comissões seguintes, possa nelas tramitar sem que represente nenhuma forma de atraso a gente apenas fazer a discussão e a deliberação às 13h30 amanhã. Foi um acerto a decisão e eu tenho certeza que foi movida pela sua intensa preocupação e seu intenso respeito com o servidor público mineiro e sabedor de que é o melhor caminho para que a gente possa, na maior agilidade e com a urgência que o momento exige, fazer todo o possível e dar a resposta necessária para colocar salário em dia e realizar o pagamento 13º. Presidente, parabéns e parabenizos também, deputado Sargento Rodrigues, deputado João Leite, que aqui compareceram para externar toda a importância desse projeto, opinião da qual compartilho inteiramente. Presidente, pela ordem, muito bem, deputado Zé Reis pediu anteriormente a vossa excelência muniuto. Passo imediatamente a vossa excelência. Senhor presidente, aos demais colegas, é só mesmo parabenizar o senhor pela sabedoria e, da mesma forma, o relator e, da mesma forma, na ideia do Sargento Rodrigues, mais do que eu, que fui prefeito, sei que o maior patrimônio de qualquer órgão público é seus servidores. E quem de nós não quer pagar os servidores públicos? Quem de nós não quer pagar seus funcionários da sua empresa? Entretanto, nós estamos aqui, em nome do povo do Estado de Minas Gerais, representando o Estado de Minas Gerais e o seu órgão público e, por isso, nós somos obrigados, não é porque queremos seguir os distantes legais. O senhor governador nos enviou a mensagem falando do pagamento integral em 13º de 2019, que é algo dos nossos sonhos. Mas, não sei se o senhor debruçou sobre os seus artigos, os seus três, quatro artigos, ele diz que essa antecipação dos créditos será para pagar o regime próprio de Previdência. Ou seja, nós precisamos, justamente, desse mais tempo para poder encaixar essa antecipação de crédito ao, de fato, chegar à conta do servidor. Porque, senão, podemos correr o risco de antecipar o crédito, cair na conta única do Estado, esse dinheiro ir para outra conta e, no final do ano, nós votamos algo que não aconteceu com a realidade do servidor. A preocupação colocada, por vossa excelência, é de extrema importância. Eu também estou extremamente preocupado, até mesmo porque uma das fontes de renda do sertão, do norte de Minas, é o servidor público. O da segurança, então, esse não se fala porque esse está no ponto de... na ponta da lança e sem receber salário com salários atrasados, com salários parcelados, então, é uma catástrofe. Mas, parabenizo pela sua colocação, parabenizo os demais colegas e conte comigo nessa discussão amanhã, depois, sábado, domingo, a hora que for para votar. Nós estamos em plenas condições, desde que asseguramos o servidor de receber, de fato, no corpo da lei, aquilo que está previsto na mensagem encaminhada pelo senhor governador. Muito bem, com a palavra o deputado sargento Rodrigues. Presidente, eu serei muito breve, até porque nós não vamos antecipar a discussão do parecer de vossa excelência, que o parecer de vossa excelência não é a primeira vez que vossa excelência preside essa comissão. Vossa excelência, chegamos aqui junto, estamos exercendo o sexto mandato consecutivo, confio muito no parecer de vossa excelência, na habilidade e, obviamente, no conhecimento jurídico. Vossa excelência dará as respostas. Eu só queria dizer aqui aos colegas deputados que, no mandato passado, o encaminhamento do projeto a esta casa, em momento algum tocou no assunto que era para pagamento de servidores no quinto dia útil e dez terceiro. Caso os colegas deputados queiram, eu trago amanhã a justificativa do projeto e apresento aos pares. Neste, muito diferente, e eu disse aqui logo na hora que abri os trabalhos aqui da comissão, eu fiz questão de ler o projeto na íntegra e sua justificativa. A justificativa está muito clara, deputado João Leite. Pagamento no quinto dia útil, dez terceiro integral e também repasse para os municípios. Então, está muito claro. o atual governador teve a coragem de escrever e se ele teve a coragem de escrever, fica muito mais fácil para a gente lidar com a matéria. Agora, eu tenho certeza, eu tenho certeza que todos os deputados e deputadas desta casa devem querer votar essa matéria urgentemente porque é o servidor que está na ponta. Eu vi aqui questionamentos do Tribunal de Contas, legítimo, mas eu sei quanto é que ganha os conselheiros do Tribunal de Contas, seus penduricalhos, eu sei quanto havia questionamentos aqui do Ministério Público, campeões de penduricalhos, não há problema com o pagamento integral dos servidores do Tribunal de Contas, nem do Ministério Público, nem da Assembleia, nem do Poder Judiciário. Quem está sofrendo do outro lado é que não pode esperar mais, não pode aguentar mais porque o sofrimento é muito grande. Parabéns ao governador que teve a coragem de escrever na sua justificativa que era para pagamento de 10 terceiro em parcela única e também acertar a folha de pagamento, ou seja, o quinto dia útil. E é isso que nós precisamos, porque, como disse aqui o colega deputado José Reis, quem está na ponta da linha executando política pública são os servidores. O restante, ninguém tem essa preocupação dos demais poderes. Ninguém. Nem de reposição de pera inflacionária, nem de 10 terceiro, nem de quinta dia útil. é muito diferente, é começar-se a colocar no lugar do servidor. Obrigado, presidente. Muito bem. Assim sendo, essa presidência determina respeitosamente a nossa assessoria que disponibilize a partir deste momento o nosso parecer para conhecimento dos pares desta comissão, cujo projeto já, desde já, estará na pauta de amanhã na reunião extraordinária às 13h30. Assim sendo, a partir deste momento solicitamos todas as ações necessárias para que os deputados tomem conhecimento do parecer. Obrigado. O projeto de lei 1194 da deputada delegada Sheila é que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Obanque e da Câmara o imóvel que especifica. Relator Dalmo Ribeiro Silva, estou habilitado a manifestar e manifesto através de um requerimento de diligência para que seja a proposição encaminhada à Secretaria de Governo para que informe a esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel, se existe algum ópcio para a sua transferência. assim sendo, vamos colocar em votação o requerimento. Senhores deputados, estando de acordo com o requerimento de diligência, permaneço como se encontram, aprovado. Discussão e votação de proposições que dispensam por exceção do plenário. temos o projeto 4.945 de autoria do deputado Celinho Citrocel e outros da denominação do edifício da TV Rede Minas, relator deputado Guilherme da Cunha. Situação anterior foi vista concedido o parecer pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade requerida ao deputado André Quintão. Continua em discussão. encerra essa discussão. Em votação ou parecer, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneço como se encontram, aprovado. O projeto 4.184 do deputado Lencar da Silveira Júnior declara de utilidade pública a Associação Céu da Mantiqueira no município de Senador Amaral. Sou relator da matéria. Sou relator da matéria. Estou em condições de emitir o parecer e manifesto da forma seguinte, pelo exame da documentação que instruiu o projeto, hora e discussão, constato o atendimento das exigências mencionadas no referido dispositivo. nesse aspecto, a situação está de acordo com a própria lei estabelecida pela lei federal, determinando assim a sua, concluindo pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. Em votação ou parecer, senhores deputados, de acordo, permaneço como se encontram, aprovado. Temos agora o projeto 572 do deputado Duarte Bechir, declara de utilidade pública ação dos moradores de Amigo e do bairro Alecrim, no sede do município de Pedralva. Sou relator da matéria, estou em condições de emitir o parecer. Faço da forma seguinte, projeto 572, pelo exame da documentação que instrui o projeto, encontra-se perfeitamente de acordo com a lei federal 9.790, razão pela qual emito o parecer pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Vamos colocar em discussão, encerro essa discussão, agora em votação. Senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneço como se encontram, aprovado. Temos o projeto 920 de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, declara de utilidade pública, Estação Comunitária, Trupe de Brasília de Minas. Relator deputado Zé Reis, consulte-se, Vossa Excelência, está em condições de emitir o parecer. Em condições, Sr. Presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Projeto de lei número 920, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, que tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Comunitária da Trupe de Brasília de Minas, com sede no município de Brasília de Minas. Os requisitos para as associações e fundações constituídas do Estado sejam declarados em justiça de públicas estão previstas na Lei 12.972, de 1998. Pelo exame da documentação que institui o processo, constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido do dispositivo. Desta feita, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei número 920 de 2019, da forma apresentada, senhor presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão em votação. Srs. deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram, aprovado. Temos o projeto 1080 de autoria do professor Wendler Mesquita, que declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública no município de São João do Nepomuceno. Relator, deputado Bruno Enger, consulte-se, vossa excelência, está em condições de emitir o parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência. De autoria do deputado professor Wendler Mesquita, o projeto de lei epígrafe visa declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública e Concep concede no município de São João do Nepomuceno. Os requisitos para que as associações e fundações construídas no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão anunciados no artigo 1º da Lei de 1972 de 1998. Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo. Pelo aduzido, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei de 1980 de 2019 na forma apresentada. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão agora em votação. Srs. Deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram aprovado. Projeto de lei 1091 do de autoria do deputado doutor Paulo, declara de utilidade pública o Pouso Alegre Futebol Clube, com sede no município de Pouso Alegre. Sou relator da matéria, estou baixando em diligência para que seja encaminhada ao autor para que solicite ao presidente e à entidade a alteração do Instituto Constitutivo. do parágrafo 1º e 2º do artigo 5º e a fim de adequá-los ao artigo 61 do Código Civil que determina em caso de dissolução da associação e é bem como a destinação dos bens remanescentes que indignam dos fins não econômicos. Assim sendo, vamos colocar em votação o requerimento de diligência. Os senhores deputados estão de acordo e permaneçam como se encontram. Aprovado. temos o projeto 1910-95 de autoria do deputado João Vítor Xavier declara de utilidade pública Instituto de Apoio e Orientação de Pessoas com sede no município de Belo Horizonte. Sou relator da matéria, estou também usando a faculdade regimental para que seja encaminhada ao autor para que solicite o presidente de identidade. Um, o envio de novo estatuto constitutivo suprimindo a expressão cristão no artigo primeiro. Dois, o envio do novo atestado de funcionamento uma vez que o signatário documento não consta no rol das autoridades previstos no artigo no parágrafo primeiro. ressaltamos que o atestado deve constar a declaração expressa que a instituição está em funcionamento há mais de um ano. Este é o nosso requerimento. Vamos colocar em votação. Srs. deputados, de acordo com o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Temos agora o projeto 1103 do professor Creighton, que declara de utilidade pública a ação protetutora de animais no município de Andradas. Sou relator da matéria e estou baixando em diligência ao autor para que proceda a inclusão na cláusula que vede expressamente exceção à remuneração dos seus dirigentes. Dois, a supressão em seu estatuto constitutivo do artigo 45. Este é o nosso requerimento de diligência. Srs. deputados que estão de acordo com as diligências, permaneço como se encontram. Aprovado. Temos também agora o projeto de autoria do deputado Raul Belém, projeto 1106, da denominação ao novo edifício sede do Ministério Público Público do município de Patos de Minas. Sou relator da matéria e entendo perfeitamente da valiosa proposição, mas estou manifestando para que seja solicitado ao Ministério Público de Minas Gerais para que se manifeste sobre a denominação pretendida e se informe se o edifício que pretende nomear já possui nome oficial. Seja encaminhada à Secretaria de Governo para que existe também no município de Patos outro próprio estadual. Esse é o nosso requerimento de diligência. Vamos colocar em votação, senhores deputados, de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Temos o projeto 1121 do deputado Orgal Andrada, declaro de utilidade pública e ação nacional dos policiais rodoviários com sede no município de Belo Horizonte. Sou relator da matéria, estou manifestando, inclusive, através de requerimento para que seja baixado em diligência, para que sejam cumpridas as finalidades de alteração do parágrafo quinto do estatuto constitutivo e bem como que seja adequado no parágrafo único do artigo 33, conforme determina o artigo 61 do Código Civil. Vamos colocar em votação o requerimento de diligência. senhores deputados estão de acordo e permaneçam como se encontram aprovados. Temos o projeto 1158 de autoria do deputado do doutor Jean Freire, declaro de utilidade pública, associação comunitária rural da Lagoinha, no sede no município de Monte Formoso, relator, deputado Zé Reis. Consulte-se, vossa excelência, se está em condições de mentir o parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência. Projeto de Lei nº 1158 de 2019, do deputado Jean Freire, que tem por finalidade declarado de utilidade pública a Associação Comunitária Rural de Lagoinha, a Ascon Lago, com sede no município de Formoso. Os requisitos para que as associações e fundações construídas nos estados sejam declaradas de utilidade pública estão anunciados no artigo 1º da Lei nº 12.972. Pelo exame da documentação que instituiu o processo, constata-se inteiro atendimento do mencionado na lei supracitada. Desta feita, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei nº 1158 de 2019 na forma apresentada. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão. Agora, em votação. Os senhores deputados que estão de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram aprovado. Temos o projeto 1.162 de autoria do deputado Tadeu Martins Leite que declara de utilidade pública situação beneficente projeto Canaã com sede município de Jaíba. Sou relator da matéria. Estou respeitosamente baixando em diligência para que seja solicitada alteração no estatuto constitutivo da entidade. Também apresentação de um novo atestado de funcionamento declarando a idoneidade dos atuais diretores. Este é o nosso requerimento de diligência. Vamos colocar em votação. Os senhores deputados de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Encerrando a nossa pauta, temos o projeto 1.169 do deputado Gustavo Valadades. Declara de utilidade pública a associação recreativa cuidando da comunidade com sede no município de Sabará. Sou relator da matéria. estou baixando indiligência para que o ilustre deputado autor proceda a comprovação da personalidade jurídica conforme o atendimento disposto da lei 12.972. Que também que proceda a alteração do artigo 52.53 do estatuto constitutivo. Esclarecemos que a personalidade jurídica das associações pode ser comprovada por meio de carimbo o registro do seu estatuto. Este é o nosso requerimento de diligência. Vamos colocar em votação. Srs. deputados, de acordo com a diligência, permaneçam como se encontram aprovados. Consulto se existe alguma manifestação dos ilustres deputados para este momento. Não havendo... Assim sendo, cumprida a finalidade, queremos agradecer a todos os senhores deputados que nesta noite extraordinária que participaram de nossa reunião. Convocamos para a reunião extraordinária de amanhã marcada já para as 13h30, horas para apreciação de matérias constantes da pauta, como também o projeto que hoje apresentamos a busso. Este é a nossa manifestação. Então, fica convocada amanhã extraordinária às 13h30. Queremos agradecer a presença de todos, assim sendo, determinamos a lavatura dos trabalhos. Obrigada. 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 Obrigada.